Atenção emissoras de 5 segundos para o próximo programa. Começa agora o Jornal André Amorim, um jornal cheio de notícias até o fim, no comando André Amorim. Olá, muito bom dia, boa tarde. Brasil! Para vocês, tudo bem? A partir de agora, Jornal André Amorim, um jornal cheio de notícias até o fim, edição 1870 de hoje, segunda-feira, 6 de fevereiro de 2012, vamos às nossas festas. Disputa entre bancos, baixe as juros de crédito para servidor. Só faltou o gol, você vai saber a respeito de Flamengo e Botafogo. Rainha, levanta a sapucaí, você vai saber a respeito da Renata Santos, da Mangueira. Na coluna de Léo Dias, rei, diz que não tiraria Daniel da casa do bebê, você vai saber a respeito do cantor Alberto Carlos. Essas e outras notícias de capa de hoje, você vai saber junto com algumas notícias do site Ufuxico e como notícias do site Proteja Teus Fis. Hoje tem selo da promoção do Dia da Sorte, tem, todo mundo tem o Dia da Sorte, são muito mais chances de ganhar. Detalhes nas páginas 2, 9 e 12 do seu Jornal Dia. É a promoção do Dia da Sorte do seu Jornal Dia, como o Rio gosta de ver. E hoje tem o selo do meu 2, da promoção do Piscinão da Dizem, da Piscina da Minha. É, o Jornal André Amorim começa agora. Estas e outras notícias do Cine Saber, vamos mais no Jornal André Amorim que já está lá pra você. Compre o Jornal Dia, como o Rio gosta de ver. Os preços do Jornal Dia são... De segunda a sábado, R$ 1,20. Isso mesmo, R$ 1,20. E no domingo, o Jornal Dia custa o dobro, R$ 2,40. Isso mesmo, R$ 2,40. E o site de O Dia Online, www.odia.com.br. Repetindo, www.odia.com.br. Todo mundo tem um dia da sorte. Hoje, pode ser o seu. Se ligue na promoção O Dia da Sorte do seu Jornal O Dia. Você pode ganhar um mapê mobiliado e concorrer a mais de 90 prêmios. Tem carros, motos, TVs e muito mais. Compre seu Jornal O Dia e participe da promoção O Dia da Sorte. Todo mundo tem um dia da sorte. Hoje, pode ser o seu. Será que eu estou esquecendo alguma coisa? Loção hidratante hidra mais. Mais hidratação e proteção para peles ressecadas. Mais tempo de ação e mais economia. É mais suave e deixa a pele mais perfumada. Agora você não esquece. Aliás, o meu corpo nunca esquece. Hidra mais. Uma experiência inesquecível. O Dia da Sorte do seu Jornal O Dia. O Dia da Sorte do seu Jornal O Dia. O Dia da Sorte do seu Jornal O Dia. Mas quando o governo de Deus se estabeleça sobre esta nação, sobre toda a terra, nós vamos ver a liberdade gloriosa dos filhos de Deus. Ouça o programa Metropolitana 1090. Ouça o programa Metropolitana 1090.com.br. Não se esqueça, Metropolitana 1090.com.br. Não se esqueça, Metropolitana 1090.com.br. Você é um abençoado com todas as bênçãos espirituais. Mãe. 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 O Jornal André Amorim, o Jornal X, de notícias até o fim. E agora, no Jornal André Amorim, a notícia mais quente do dia. Disputa entre bancos deixa juros de crédito para ser vigor. Para se obter vantagem, é necessário comparar as condições. A economia chega a R$ 1.600,00 em empréstimo de R$ 5.000,00 e prazo de 60 meses. Detalhes na página 19 de outubro. Na página 10, na seção Rio de Janeiro, o terminal da Pavuna é implodido e a área pode dar lugar a shopping. Na página 24, na seção economia, listão de concursos. Veja 43.721 vagas para todos os níveis. Na página 14, na seção Rio de Janeiro, polícia identifica mais um agressor de jovem espancado na ilha. Na ilha do governador, é. Na página 30, na seção de AD, Fabiano e Ronaldo formam o quarto paredão do BBB. Na página 31, na seção de AD, está divando melhor aí cantor, deve deixar CTI esta semana. Nas páginas 38 e 39, na coluna de Léo Dias, rei diz que não tiraria Daniel da casa do BBB. Roberto Carlos inclui a ICL Te Pego em show que faz em vazio. Na seção ataque, só faltou o gol. Apesar do bom jogo, com três gols na trave, Mengão, onde Joao se apresenta hoje, e Fogão não saem do 0x0. E caem na tabela. Vasco vence o Friburguense com 2x0 e continua 100%. Na página 6, de O Dia, Rainha, levanta-se a porcaí. Renata Santos, da Mangueira, encantou o público no ensaio técnico de ontem. Blocos arrastaram 65 mil foliões nas ruas. E agora, as notícias do site ProtejaSusFilhos.org Pastor violava crianças, atraindo-os com o videogame. Um pastor de 69 anos, suspeito de violar um menino e seis meninos em uma igreja evangélica de Curitiba, Paraná, convidava as crianças a jogar videogame e os distraia com doces, enquanto os manuseava, segundo a polícia. Depois de perceber que a atitude do pastor era incorreta, as crianças tentavam gravar a ação do religioso pelo celular, mas não tiveram isso. Os constantes agudos foram descobertos quando uma das vítimas se cansou e decidiu contar para a mãe que procurou o pastor-chefe da igreja. A polícia estima que o pastor comete o crime há mais de 10 anos. Uma das vítimas tem atualmente 25 anos e, segundo a polícia, foi violentada quando tinha entre 13 e 14 anos. As vítimas mais recentes, que estão sendo ouvidas pela Polícia Civil, possuem 9 e 10 anos, respectivamente. Para verificar a veracidade da denúncia, foram instaladas duas câmeras na sala onde, ou melhor, duas câmeras na sala onde aconteciam os abusos. Uma embaixo da mesa e outra em cima da lâmpada. No primeiro dia, o pastor foi flagrado com os meninos nas pernas, passando a mão entre eles e dando dinheiro e doces diante dos outros meninos. As vítimas são testemunhas umas das outras, afirmou a delegada Mortágua. O suspeito descobriu que houve uma reunião entre os pais dos meninos e o pastor-chefe da igreja e... Sumiu! 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 E fugiu. Sumiu, é verdade. De acordo com a delegada, primeiramente ele foi a São Paulo e depois a Manaus, onde tem uma irmã. Uma semana depois do contato entre as polícias paranaense e amazonense, o suspeito foi preso. Ele deve responder por estupro de vulnerável. Uma semana depois do contato entre as polícias paranaense e amazonense, o suspeito foi preso. Ele deve responder por estupro de vulnerável. Para este crime, a legislação prevê de 8 a 15 anos de reclusão. Segundo a delegada, não é possível afirmar quantas crianças foram violentadas, já que os crimes vêm ocorrendo há mais de 10 anos. É uma evidência mais do que provada. Como se chamar os pastores, são homens modos perversos que usam como estratégia a aparência de piedade. Vai ganhar confiança aos pais, sob o pretexto de querer ajudar a educar as crianças para logo terminar o ano deles. Lobos vorazes, disfarçados de ovelhas. Que bom que o senhor regressou para destapar e destruir todo esse engano religioso. Ah, papai. E agora, as notícias do site Ovo Chico. Volta de Daniele Vince a um musical chanador é adiada. Por recomendação médica, a atriz só deve retornar o espetáculo na semana que vem. Daniele Vince não volta a ensinar o musical chanador na quinta-feira, como havia sido anunciado por seu staff. Por recomendação médica, a atriz deve ficar pelo menos mais uma semana de repouso. Esta semana já está certa que ela não volta. A princípio, o retorno de Daniele ao palco pode acontecer na quinta-feira da semana que vem, dia 16. Mas isso a princípio. Ainda não há nada 100% acertado. Explica a assessora da atriz, a Ovo Chico. Daniele Vince e Tiago Fragudo sofreram um acidente durante a apresentação do musical à noite, ou na noite do último dia 28. O cabo de aço que sustentava os atores em uma das cenas do espetáculo arrebentou. E os dois caíram de uma altura de 4 metros. A atriz sofreu um corte na boca, ficou dois dias internada e foi liberada. Mas ainda necessita de cuidados e precisa ter mais alguns dias de descanso. Graças a Deus ela está melhorando a cada dia. Logo estará boa, mas precisa de alguns dias, diz a assessoria. No acidente, Tiago sofreu fratura em cinco costelas. E na semana passada, precisou passar por uma cirurgia para realinhar essas costelas. E também para retirar fragmentos ossos do pulmão. O ator segue internado na clínica São José em recuperação. A polícia investigou o acidente e na quarta-feira, dia 1º, Daniele prestou depoimento sobre o caso. Os casos que arrebentaram serão periciados para identificar as causas do rompimento. E agora a última do jornal André Amorim. E a última do jornal André Amorim, jornal cheio de notícias até o fim, com o visual exótico. Justin Bieber ainda faz cara de poucos anos. O cantor foi flagrado no aeroporto internacional de Los Angeles. Os aeroportos ao redor do mundo sempre estão bem movimentados por ser invidados. E o de Los Angeles é um dos pontos principais quando o assunto são os famosos. Na última sexta, quer dizer, na sexta-feira de 27 de janeiro, Justin Bieber foi flagrado no segundo aeroporto internacional de Los Angeles, prestes a embarcar para a França. O assop-pop é bastante conhecido mundialmente e chama a atenção por si só. Mas dessa vez, mesmo se não fosse famoso, não possa ir a se perceber. Além de fome de ouvido enorme, o boné do sítimo de coração no futebol americano, ele usou meias colorias por cima de suas casas. Bem diferente do simpático Justin Bieber, que sempre usou a sua vida com as câmeras, ele passou pelo saguá com cais de poucos amigos com os seus fotógrafos de plantão. Justin Bieber foi para a França para o prêmio NJR Awards, que também contará com a presença de outros famosos, como o Shakira. Muito obrigado pela companhia e pela audiência do Jornal André Amorim, edição 1870. Fica por aqui um super beijo para vocês. Um forte abraço e até amanhã, se você quiser. Tchau, pessoal. A gente se vê por aqui. Fui. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal. E aí E aí